Música Bom gente, estou aqui na frente de uma multi ótica Que foi onde eu comprei esse meu óculos aqui Muita gente está perguntando quanto que foi, como é que foi a experiência Então antes de mais nada eu vou mostrar para vocês os valores das armações Então eu vou tentar, porque a loja está vazia Eu não sei como o pessoal vai encarar ou eu filmar as coisinhas Mas vamos tentar Música Música Aqui tem armações mais baratinhas R$39,99 Com as lentes, pelo que eu entendi Vamos ver esses aqui De acetato Quanto é que está? R$119 O valor ali da Vogue R$139 As armações Da Mochino Moschino R$139 Da Ralph Lauren R$139 Vamos ver esse aqui da Kate Spade R$159 Achei lindo, olha Lindíssimo Armações mais lentes da Tomy Monofocais R$159 Esse aqui da Raibu R$159 R$179 R$179 Da Ralph Lauren Marc Jacobs Ai, tem uns lindos, olha R$179 Da Michael Kors R$179 Chanel R$209 Armação mais lentes Da Dior Olha esse, que lindo R$209 Dolce Gabbana R$209 Também Armação mais lentes Da Fendi Olha que lindo Lindíssimo R$159 Essa marca eu não conheço Olá, boa tarde Estou dando uma olhadinha Obrigada Bom pessoal Acho que como vocês viram aí Eles me interromperam Não deixaram eu filmar Para vocês Mas foi tempo suficiente Para vocês verem aí Mais ou menos Os valores das armações E das marcas Então segue aí A parte que eu vou falar Para vocês Como é que foi tudo Do meu óculos Oi gente Tudo bem com vocês? Muita gente me perguntou Sobre os meus óculos Decidi fazer esse vídeo Bem específico Para vocês Como vocês viram Nas cenas anteriores Eu tentei filmar Na multi óticas Que foi onde eu fiz Meus óculos Tentar filmar Os preços Para vocês E tal Valores das lentes Das marcas Né Dramações E no fim Eles me barraram Não deixaram Filmar tudo Filmei alguma coisinha Que as cenas estão aí Mas Às vezes acontece isso Em muitas lojas Acontece isso Na verdade aqui Eu não consigo entender A cabeça dessas pessoas Porque é uma propaganda De graça Que eu estou fazendo Quando eu não faço Parceria com a loja Mas ok Eu acho que é uma coisa Que vai com o tempo Melhorando Na Primark É uma loja Que eles veem Eu filmo o tempo todo E não falo nada Que eles tem Parceria com Valtuvers Também Naquem de Siberianice Por exemplo Que eu filmei Para vocês Que é muito pequenininha A loja E tipo Ninguém falou nada Foi super normal Assim O pessoal Nem falou nada Então depende mesmo Da loja Se eles sentem a vontade Ou não Que tu está filmando Mas enfim Vamos para o que interessa Uma das perguntas Foi se tem Oftalmo Aqui Como é que é Em Portugal É assim Na maioria das vezes Se tu tem Alguma Coisa mais grave Assim Tu procura um médico Se não Tudo ou é resolvido Na farmácia Né Com farmacêutico Ou No caso Dos óculos Eu fiz A receita dele Com o optometrista Que ele chamou aqui O optometrista Está nas lojas Óticas Sabe Então Eu fui na multióticas E eles me disseram Que lá Poderiam fazer A receita do meu óculos Com o optometrista Né E aí Então Eu fui lá Sabendo disso Já Ela fez todos Aqueles exames normais Né De tu botar Aqueles coisas assim E ver lá no fundo E olhar de um lado E olhar do outro Não sei o que Né E ver As letras pequenininhas Ele está grande Né E ficar trocando as lentes Tudo normal Do oftalmo É o optometrista Que faz Ela prendeu Dos meus olhos Também Perguntou doenças Na família Que eu tenho Né Minhas avós Uma avó Teve Né E outra Tem Problema nos olhos Realmente É uma coisa Que pode ser genética Tudo normal Assim Que nem no oftalmo E ela botou O meu grau Que eu tenho Até aqui A receita A receitinha Que ela fez Eu tenho Acho que Matismo E miopia Nos dois Um olho é Mais do que o outro Né E eu tenho Dificuldade Agora eu estou Tendo dificuldade Para perto Também Antes eu tinha Só dificuldade Para longe Mas agora Eu estou usando Muito computador Para editar As coisas Para vocês Então eu estou Vendo a diferença Também no telemóvel No telefone Né Que para perto Também está Com dificuldade E ela me disse Que é uma questão Do acho que Batismo Também Né Que para perto Ele dá problema Eu achei Bom Estou ficando Véia Né É isso Mas não Era isso A princípio Mas eu estou Ficando Véia De qualquer jeito Mas enfim O valor Eu paguei Então Na minha Armação É uma armação Da Michael Kors Né Como vocês Vem aí Nos vídeos Ela tem Esse estilo Aviador Assim O A cor dela É um Rose gold Sabe Um rose gold Né Vocês conseguem ver A marca aqui Michael Kors Se é que ele focou Se é que a câmera focou Ele é Com esses coisinhos Aqui no meio Que eu não sou muito Eu gosto Eu gosto de Nas Armações de acetato Também Mas eu queria Um aviador Para ser mais clássico Assim sabe Óculos Que eu ficasse Por muitos anos Porque o meu outro óculos Eu usei por muitos anos Sei lá Há 8 anos Sabe De repente Se eu puder só trocar a lente É tranquilo Ah Eu tô aqui com a nota Tá E a armação 149 Só que eles estavam Com uma promoção De 50% de desconto Nesse valor Foi pela metade do preço Então 75 Um pouco menos de 75 E a lente Monofocal Orgânico Branco 190 O que acontece Tem vários combos Assim De armações Com a lente Com a lente Então a lente Mais fina A lente Mais não sei o que A lente com Com antireflexo Com anti não sei o que lá Com isso com aquilo Desembaçante Não sei das quantas E a minha lente É essas coisinhas Assim Assim O risco Também E até foi bom Porque hoje que eu trabalho Com criança As crianças Sem querer Elas batem no óculos Várias vezes Sabe Tem uma vez Que um menininho Tava jogando Assim Brincando com alguma coisa E bateu no óculos Eu fiz E eu pensei Meu Deus Eu tenho Há dois meses O óculos já Quebrou Aí fui lá E não tinha nada Nada de marca Nem nada E eu sou uma pessoa Que arranha muitas coisas Porque eu sou desastrada Eu sou desligada Né Eu cuido no início Mas depois eu vou As lentes foram muito caras Como vocês podem ver Né 190 euros Aí o que que tem aqui Eu tenho seguro Também 25 euros Tem até uma fotinha Aqui do óculos quebrado Né Então se quebrar Se acontecer alguma coisa Eu tenho esse seguro Né Acho que só paga 25 E tem o óculos todo Acho que vale a pena Né Eu Ainda mais eu Que sento nos óculos Né Sou meio desastrada No total Com os descontos Então as lentes Top de linha Mais armação Que é a armação boa De marca Tudo Foi 270 euros Com o exame de vista Na verdade Né O exame da Da optometrista Além disso Eu ganhei uns brindezinhos Que foram essas coisinhas Para limpeza Tá Isso aqui é a flanelinha E uma coisinha de limpeza Esse aqui eu uso Eu tenho usado Eu vou usar esse Até acabar Para depois usar esse Ele é normal Sabe É que ele limpa Mas às vezes Também tem isso Eu Às vezes as crianças Põem a mão no meu óculos Ou eu mesma Põe a mão Ou a maquiagem suja E tal E o óculos fica sujo Até agora eu tô vendo Que ele tá bem sujo Que eu não limpei É a vida Enfim E é legal isso Tipo Sei lá Eu uso uma vez Por semana Esse negócio Normalmente eu fico Limpando ele Normal e tal Né Os dias E aí No final de semana Eu dou uma boa Limpada nele Com esse negócio Além disso Ele veio nessa caixinha Que eu achei bem bonitinho Pode ser besteira minha Gente Mas eu tava preocupada Com a caixa Porque O meu outro óculos Que eu tinha Era um da Oakley O anterior era esse Que eu devo ter Usado em algum vídeo Eu adorava as caixinhas Que vinham Da marca E tal E gostava Então Eu sempre soube Que as marcas Têm caixinhas legais E eu tava preocupada Com a caixinha Que ia vir com o meu Óculos Da Michael Kors Eu achei ela Meio fuleirinha Sinceramente Eu acho que não Protege muito O óculos Eu gosto daquelas Mais duras Assim Sabe Mas ela é bonitinha Branquinha Tudo Vem com essa Flanelinha também Vem com esse coisinho Assim Da Multióticas E a Multióticas Eu creio que é uma Das mais caras Assim Até por ser em shopping Tudo É uma das maiores Só que eu aproveitei A época de desconto Porque volta e meia Ele faz assim Ah Dois óculos Por não sei quanto E não sei o que Ou os multifocais Aqueles Com 50% de desconto Então eu tentei Ver uma época Que tava ali escrito Que tinha desconto Aqui outra Flanelinha Mas essa aqui É da Michael Kors Mesmo Uma coisinha Da Lusotica Da Michael Kors Acho que é da Michael Kors Blah, blah, blah E ver o modelo Pra vocês Deixa eu ver Se em algum lugar tem Armação 146992 OMF1 Bom Se eu achar O modelo dele Que eu lembro Que eu vi Em alguns sites Eu ponho aqui Pra vocês Além disso Além disso Eu ganhei Esse Vale Gold Lente monofocais 69 euros E em lentes progressivas 119 Na compra de óculos monofocais Compartilizei Com lentes monofocais Ela disse que isso aqui Não tem validade Assim Eu posso usar quando eu quiser Na verdade Eu tinha Agora eu me lembrei Eu tinha direito A um óculos de sol Que eu escolhesse de lá Com essa minha lente aqui Entendeu? Com a graduação Na verdade Óculos de sol normal Com lente escura Mas com essa graduação aqui Só que como Eu não queria gastar mais dinheiro Porque eu já tinha gastado muito E também pra mim Naquele tempo Não tava fazendo sentido Eu perguntei Se eu poderia Em outra época Pedir isso e tal Dela me deu esse vale Pra eu ter esse desconto Que eu teria E não usufruir A menina que me atendeu Foi da optometria ali Foi muito simpática Pelo que eu vi A optometria é um curso Que tu faz aqui Né? Então Não sei quanto que ganha Não sei como é que é Mas é bem interessante Não sei se é uma especialização Em alguma coisa também Ou se é só o curso E pronto E foi bem tranquilo Assim, sabe? Eu fiz o exame Elas fizeram lá Eu já tava namorando Óbvio, né? As armações E gostei muito dessa E é isso Bom, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E eu tentei explicar Tudinho Como é que foi A minha experiência Com óculos Aqui em Portugal Se vocês têm dúvidas Ou alguma coisa Que eu esqueci de falar Que vocês queriam saber Põe aqui nos comentários Que eu tô sempre atenta Tudinho 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 Tudinho